Quando você tem uma mudança de comando técnico ao longo da temporada, eu acho que você reseta muitas questões dentro do clube, né? Você reseta histórias que existiam ali com o antigo treinador, você reseta prioridades, você reseta, enfim, basicamente tudo ali, principalmente nessa relação jogador-treinador, né? Tem um caso muito claro, que é o caso do Luan Patrick. Luan Patrick tinha acabado de voltar da seleção do sul-americano, aí agradou o Osório, o Osório indicava que manteria o Luan Patrick no grupo principal do Atlético, aí você tem o Luan jogando um ou dois jogos, não lembro exatamente, aí o Osório cai, o Luan volta a treinar separado. Então, assim, é realmente um reinício, tudo acaba se ressignificando, tudo acaba mudando ali de posição, tudo acaba mudando de patamar. E a história do Pablo no Atlético é muito interessante, né, cara? Porque eu acho que existe a história macro do Pablo, que é desde que ele subiu e teve várias versões já, mas se tu pegar as últimas três temporadas do Pablo, né, ele volta em 22, 23 e esse início de 24, assim, tem muita gente que ainda insiste em criticar, tem muita gente que insiste em falar que o Pablo é isso, que o Pablo é aquilo, que o Pablo não é tão bom, que o Pablo, ele não é o jogador que ajuda o Atlético. Eu quero trazer o número correto aqui pra vocês, mas até o início dessa temporada, o Pablo, em duas temporadas, desde que ele tinha voltado, 22 e 23, ele tinha o total de 34 participações em gols, quero ver quantas ele já tem esse ano. Esse ano já são quatro gols. Então a gente tá falando de um cara que, ó, em 2022 foram um total de 14, 11 gols e 3 assistências, em 2023 foram 16 gols, temporada bem expressiva, e 4 assistências, em 2024 já são 4 gols. Então, assim, pra um atacante reserva, isso porque a gente não tá falando das outras qualidades, das outras valências do Pablo, mas pra um atacante reserva, são números de atacante titular, são números de um cara que é relevante. Assim, você, ah, pô, se você comparar com outros atacantes, quais são os números, tu sei. Não quero saber do, do, do Caleri, eu não quero saber do, enfim, do Flaco Lopes. Tenho certeza, inclusive, que os números do Pablo são muito melhores que do Flaco Lopes. Mas eu tenho certeza, eu quero saber, assim, o que me interessa é que o Pablo entrega. E não adianta, independente do cenário, o Pablo entrega. O Pablo entrega nesse início de temporada, o Pablo entregou ano passado quando o Vitor Roque tava machucado, o Pablo entregou num momento onde ele até se ensaiou a jogar ali com o Vitor Roque, o Pablo entregou com o Filipão levando a gente pra uma final de Libertadores, o Pablo, ele entrega. Eu entendo você olhar pro Pablo e não ver um protagonista. Eu acho até natural você olhar pro Pablo e não ver um protagonista. Não acho que o Pablo tenha bola pra ser um protagonista mesmo. E tudo bem. Eu acho que não é porque o cara, ele é bom, que ele precisa ser ali o melhor de todos. Ele pode ser bom e ele pode, dentro dessa qualidade que ele tem, ocupar um espaço legal ali dentro do elenco do Atlético. Que eu acho que é exatamente o que acontece com o Pablo. É um jogador útil e hoje é esse décimo segundo jogador. Ah, Thiago, quem é o décimo segundo jogador do Atlético? Cara, assim, imaginando que em algum momento o time titular do Atlético vai se desenhar com Bento, Godoy, Kaique, Gamarra, Esquivel, Eric Fernandinho, Eric voltando a jogar bem, muito importante, Christian Zappelli, Canob, mas treino, é o Pablo. Você pode ter outros reservas legais ali, mas o décimo segundo jogador é o Pablo. É um cara que quando aperta, ele sai do banco e ele te deixa, assim, esperançoso que alguma coisa pode acontecer. É um cara que tem gol, é um cara que sai da área pra flutuar e construir. É um cara que não se resume só a jogada ali de finalização. Tanto que se você pega o lance da construção do gol dele contra o operário, é primeiro o Pablo saindo da área, numa jogada de bola aérea, sai da área pra construir, joga a bola lá no centro, no Kaique, e se apresenta novamente numa zona de finalização. Então você teve as versões ali do Pablo de um finalizador, onde ele foi muito bem no lance, dominou rápido e fez um belíssimo de um gol. E ainda teve a versão desse Pablo saindo, o construtor, tocando toda hora na bola, abrindo espaço. Então, assim, a gente já falou do Pablo de todas as formas possíveis, mas acho que o Pablo sempre tá ali fazendo questão. Ele tá sempre ali tentando afirmar e conseguindo, não só tentando, que é um jogador útil, que é um jogador que pode nos ajudar, que é um jogador que pode fazer a diferença, que é um jogador importante pra você ter no elenco. Eu acho que aquela impressão que o Pablo deixou no São Paulo, que em algum momento pode até ter atrapalhado ele no Atlético, que foi a impressão de um atacante ruim, impressão de um bagre, eu acho que essa impressão ela ficou pra trás. Eu acho que essa impressão realmente não existe mais. Essa visão que o Pablo é ruim, que o Pablo não ajuda, o Pablo pode ter partidas ruins, é natural. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, na mesma maneira que a gente entende que é natural que ele tem partidas ruins, eu acho que a gente entende que é natural. quanto ele nos ajuda e das diferentes maneiras que ele nos ajuda. Então, assim, é um dos caras que eu tenho mais confiança nesse elenco. Se você me virar hoje e falar que o Pablo é titular do Atlético, eu não vou achar um absurdo, eu vou super entender. E acho que nesse início do trabalho do Cuca, o Pablo não poderia começar melhor, né? Levando em consideração até que o Pablo tem mais gols que o Mastriani com o Cuca. O Pablo entrou contra o Londrina e fez gol, agora o Pablo entra contra o Operário e faz gol também, inclusive o gol da vitória. Então, nessa mudança de treinador, nessa mudança de cenários, nessa mudança de prioridade, o Pablo também vai mostrando ele pro Cuca. Pode contar comigo, pode contar comigo, pode contar comigo, pode contar comigo. E eu tenho certeza que o Cuca, ele olha pro Pablo também como um cara de confiança. Assim, repito, não precisa ser titular pra ser um cara de confiança, não precisa ser titular pra estar numa posição importante ali no grupo. E acho que é incontestável que o Pablo tá nessa posição de relevância, tá nessa posição importante. Então, assim, a gente começa essa trajetória Cuca com o Mastriani como titular, mas, por exemplo, com o Pablo muito na frente do Diório, algo que, por exemplo, a gente não via com Osório. A gente via até um Pablo sendo um meia, o que eu acho que é um posicionamento até que ele pode fazer. Mas um Pablo centroavante, um Pablo dentro da área, um Pablo finalizador, também é uma versão que eu acho que contribui, também é uma versão que eu acho que ajuda, também é uma versão que eu acho que potencializa o Pablo e uma versão que ele tá se mostrando muito confortável. Eu acho que em algum momento, talvez, se a gente pode só voltar a ver, até com o time num funcionamento melhor, o Pablo e o Mastriani jogando juntos. Mas, assim, é importante a gente ver o Pablo entregando, até por ser o ídolo do clube, né, cara? Eu acho que a posição que o Pablo ocupa é a posição de, não só de um jogador qualquer, a posição de um ídolo, a posição de um cara, cara, assim, que tem uma história muito legal com o clube. Então, ver esse cara dando uma resposta no centenário do clube, assim, eu acho que também ajuda a contar a história recente do Atlético. Desde 2018, o Pablo é fundamental, no título de 18, na campanha de 22, querendo ou não nas dificuldades de 23 e, quem sabe, num centenário vencedor em 2024. Então, já diria Farid, irmão, filho, reverência a Pablo Felipe, ao ídolo Pablo Felipe. Valeu? Tamo junto a mais.